Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada, aqui quem fala é o Rodrigo Arantes, eu sou desenvolvedor dessa metodologia, escritor da área de teoria dos jogos e eu tenho feito ao longo desse ano aqui vídeos usando essa aplicação da metodologia na forma de um tabuleiro de UOR para tentar extrair informações relevantes e montar um quadro do que está acontecendo com o mundo. Esse ano o mundo foi abalado pela guerra da Ucrânia e vários outros acontecimentos que vem mexendo com a vida de todos. Mas no vídeo de hoje especificamente eu quero focar a gente aqui no Brasil enquanto noticiário da China, Ucrânia, Rússia, as coisas estão mais ou menos como estavam e aí trazer uma discussão aqui para o centro dessa série que eu estou fazendo com a seguinte questão, para onde vai o câmbio com cada um dos presidenciáveis liderando a corrida. Então a gente, eu vou comentar aqui só os três com maior potencial aí de participar, de chegar no segundo turno, que são o Lula, o Bolsonaro e o Ciro Gomes e eu vou comentar basicamente a questão que é para onde, qual seria assim o nível de uma taxa de câmbio ideal para cada um deles. Então vamos falar, começar falando aqui sobre como o dólar está hoje, né? Ele está na cotação de 5 e 5 e 10 mais ou menos e aí eu recomendo você até seguir esse Twitter 50 cent em reais, né? Porque ele vai te informar quanto está valendo os 50 centavos de dólar e eu vou comentar assim sobre em cima do que a gente já sabe, né? Do que que é as histórias cambiais de cada um dos dos candidatos tem, né? Também trazendo aqui um dado interessante para a roda, que é o índice Big Mac, né? Que surgiu aí umas semanas atrás, que comenta que é um índice produzido pela revista The Economist, né? E que ele é justamente um indicador aí do desvio da taxa de câmbio da economia real, né? Então vamos começar olhando aqui o dólar como ele está hoje e a cotação dele ao longo da história e o que que a gente vê, né? O dólar, ele esteve abaixo de 2 reais há mais ou menos uns 12 anos para trás ele esteve em 2010 nessa cotação, 2008, nesse período aqui que foi o período Lula, né? O período entre 2000 e o Google traz aqui de 2006 para frente apenas, mas de 2002 a 2010 foi o período do governo Lula depois tem o período do governo Dilma até 2016, né? Quando o impeachment interrompe esse modelo gerencial que o Brasil estava vivendo mas um pouco antes disso, em 2013, em 2014, com o aquecimento dessa disputa eleitoral, o dólar começa a subir muito e depois ele se estabilizar ali no período Temer numa faixa de 3 reais e alguma coisa e quando chega em 2018 e o próximo período eleitoral, ele já se aproxima de 4 reais o governo Bolsonaro começa, o governo Bolsonaro começa com o dólar um pouco abaixo de 4 reais e depois quando vai chegando o fim do ano e alguns dados sobre economia vão desacelerando e a bolsa caindo o dólar começa a subir além da faixa de 4 reais até que com a pandemia aí ele tem um salto ele salta, ou seja, o real despenca vertiginosamente no começo de 2020 e a gente fecha o ano de 2021 ao longo de 2020 e 2021 todo nessa faixa de 5 reais e alguma coisa e a gente fecha o ano de 2021 com ele a quase 6, tendo chegado a 5,75 aí quando o Banco Central volta a aumentar os juros, o dólar volta aqui ao patamar ao redor de 5 e alguma coisa volta abaixo de 5, a chegar abaixo de 5, mas depois agora nas últimas semanas ele voltou a subir com declarações do presidente e todas essas coisas sobre a democracia, as urnas e agora ele se encontra aí nessa faixa de 5 e 10 então com isso a gente viu aqui o perfil, claramente como é o perfil de dólar de dois governos do PT, do Partido dos Trabalhadores depois um outro perfil que foi o do PMDB e depois o do PSL, do Bolsonaro, que depois foi sem partido e o que a gente viu, que o perfil do Lula é um real forte do perfil do Partido dos Trabalhadores é de um real forte com uma taxa de juros alta No período do Bolsonaro, ou seja, o PSL com o ministro Guedes a gente viu a taxa de juros cair fortemente principalmente no período da pandemia então isso é um detalhe só que também o poder aquisitivo do real já caiu bastante acompanhando esse processo então com isso a gente identifica que esses dois perfis do Partido dos Trabalhadores e do PSL ou seja, do grupo que apoia e vota no Bolsonaro eles têm um perfil econômico bem antagônico em relação a câmbio e juros o Guedes, ele prefere um juros menor e um câmbio mais desvalorizado e o Partido dos Trabalhadores prefere um câmbio mais valorizado um dólar mais barato e um juros mais alto embora agora o dólar e os juros estão altos mas também tem a questão da crise lá fora e outros fatores então e aí como a gente tem três candidatos que estão aí no páreo para essa próxima eleição então a gente tem a possibilidade de um novo governo Lula que a gente não tem não sabe se poderia conseguiria promover o mesmo mesmo a linha política que a gente viu nos anos 2000 a gente teria a possibilidade de um novo período Bolsonaro que a gente já agora está vendo no que que dá qual é a linha de câmbio que ele poderia trabalhar e a gente não sabe na verdade a única que a gente não sabe é como seria a linha do Ciro porque o Ciro não não presidiu o país ainda e mas em 2018 ele deu uma declaração no período Temer onde ele falou que indica que taxa de câmbio ao redor do que está hoje é adequada para a economia e nesse período a gente viu aqui que a taxa de câmbio ela oscilou entre 3 e alguma coisa e 4 e pouco e nesse período aqui o jornal destacou que estava na faixa de 4 e 10 e 4 e 20 reais por que que o Ciro acredita que uma taxa de câmbio assim é boa para a economia é a gente sabe que inclusive essa é a faixa que o que o que o que a The Economist também identificou que deveria estar o nosso nosso câmbio segundo a economia real segundo a escala de produção da da corporação McDonald's então voltando à pergunta por que que eles identificam por que que o Ciro identifica que essa taxa seria a ideal e talvez quem sabe a gente poderia esperar um dólar no governo no governo Ciro parecido mais ou menos com o que foi o período do governo Temer porque o Ciro ele é da linha que semelhante a países como a China acreditam que um câmbio mais desvalorizado um pouco mais desvalorizado é mais estimulante para o país exportar e a gente viu aqui que o Brasil conseguiu nesse período Bolsonaro manter as exportações acima das importações isso é bom e ruim o Brasil com isso mantém suas reservas cambiais isso é bom mas por outro lado o Brasil também consegue fazer menos investimentos por que? porque apesar do agronegócio ganha dinheiro com isso porque produz em reais e vende em dólares então isso é muito bom para a base de apoio do Bolsonaro e para esse setor que é muito forte para a economia brasileira que é o agronegócio exportador principalmente mas por outro lado quando um empresário vai investir e vai comprar um computador por exemplo agora fica muito mais caro agora ficou em muitos casos inviável investir se ele precisa comprar um veículo para a frota dele está também inviável porque esse tipo de bem de capital ficou ficou quase proibitivo fora que as fábricas pararam de fabricar muitos modelos porque não estavam vendendo e então com isso a gente tem uma redução do capital fixo da economia que é a máquina produtiva e isso não não contrata isso não não consegue realizar implementar um crescimento econômico futuro porque se a gente está com uma frota cada vez mais velha se a gente tem restrições computadores mais velhos a gente vai ficando para trás na corrida tecnológica então o que seria ideal seria ideal um câmbio não tão desvalorizado quanto o que a gente está vendo no período Paulo Guedes Bolsonaro e não tão valorizado quanto o que a gente teve no período Lula e Dilma por quê? porque com isso o Brasil mantém um certo um certo estímulo para a produção industrial com custos produtivos um pouco mais competitivos e mantém um pouco da atualização tecnológica junto com os outros países podendo importar o que a gente não consegue produzir aqui em termos de tecnologia quase tudo e aí a gente com isso faz uma manutenção de um parque produtivo que minimamente consegue estar em dia com o resto do mundo mas eu acredito que o Ciro também ele tentaria assim como o Paulo Guedes uma estratégia com juros mais baixos por quê? porque ele fala bastante nos discursos dele que as condições produtivas do Brasil e do resto do mundo são muito diferentes e a gente precisa diminuir essa distância da condição produtiva de um empresário brasileiro que tem crédito aqui acima de dois dígitos ao ano do empresário europeu americano ou japonês que pega o crédito próximo de juros zero em muitos casos o juros negativos com juros negativos porque ele não paga juros e inflação faz com que o dinheiro que ele devolve mais na frente é menos do que ele pegou então na prática o empresário do país rico ele tem dinheiro de graça do sistema financeiro enquanto o empresário brasileiro ele já está errado só de só de querer empreender porque ele tem muito pouco crédito do sistema não consegue acesso a recursos a coisas para fazer seu negócio crescer porque essas tecnologias custam caro e esse financiamento não alcança pequenos empresários negócios inovadores e somente aquilo que já é muito antigo consolidado então essa característica mantém o Brasil sempre nessa faixa de ser um país de renda média e que não desenvolve não consegue aumentar sua produtividade porque a gente fica defasado tecnologicamente então aí o custo Brasil segue aumentando a produtividade segue atrasada porque o empresário brasileiro não consegue estar atualizado com as máquinas os computadores os caminhões os veículos que sejam mais econômicos que sejam mais produtivos que sejam mais eficientes e tudo mais então eu imagino então um dólar no caso de um governo Ciro Gomes oscilando aqui nessa faixa de 3,80 3,70 caso as coisas venham num sentido mais favorável se desenrolam de um jeito mais favorável se elas se desenrolarem de um jeito mediano imagino um câmbio na faixa de 4 e alguma coisa 4 e pouco e se as coisas ficarem muito feias lá fora e o Ciro conseguir montar uma base de governância no Brasil que seja minimamente estável e ele consiga dar início e desenvolvimento nesses projetos que estão no PND como é chamado eu imagino um câmbio na faixa de 3 e pouco abaixo de 3,50 se as coisas lá fora fizerem com que investimento muitos capitais venham para o Brasil e se o Ciro mantiver o juro um pouquinho mais alto do que do que do que o possível para manter a inflação aí eu imagino um real se valorizando e isso e aí isso poderia puxar o câmbio para faixa de 3 e pouco e poderia eventualmente o câmbio ficar mais forte ainda e ficar abaixo de 3 reais se o dólar poderia ficar abaixo de 3 reais se der muito certo os projetos o complexo produtivo industrial complexo industrial produtivo se conectar e começar o Brasil a substituir importações vamos dizer de fertilizantes de química fina coisas assim aí eu imagino o real abaixando de 3 reais mas isso talvez só num segundo mandato da 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 aliança dessa dessa ala do política do Ciro e se o país fizer a opção por manter o juro um pouco mais alto que a média mundial para controlar a inflação para manter um pouco a qualidade e o padrão de vida das pessoas ou se o Brasil se o o governo tiver uma tática um pouco mais agressiva na economia e tentar puxar o juro para mais para baixo num limite aí talvez um dólar a 4 e 4 e pouco com juros na faixa de 5% poderia ser uma realidade e poderia ser um patamar bastante competitivo para a economia brasileira então essas são as minhas as minhas análises sobre esse essa essa que é a questão é a grande questão né tudo que interessa né o Ciro sempre repete aquela frase que pão é trigo e trigo é dólar e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender de uma vez por todas o brasileiro não se importa tanto quanto o câmbio tanto com o câmbio quanto deveria e isso porque o Brasil é muito alto suficiente em vários sentidos mas isso não vai ficar assim porque a gente está num mundo cada vez mais globalizado e porque a gente está num mundo cada vez mais populoso né então já não tem como o Brasil brasileiro ficar alheio ao que está se passando no resto do mundo e isso obriga que o brasileiro também tenha um pouco de gerência sobre e arbitragem sobre o que está acontecendo na nossa macroeconomia né por isso é importante ele ele falar ele analisar essas esses indicadores econômicos que são essenciais para a nossa vida porque eles estabelecem vamos dizer se você tem um negócio você tem custos que podem estar em dólar né tal como a gasolina e isso era algo que a gente não tinha se acostumado a fazer mas depois de 2006 passou a ser necessário e o brasileiro ainda não 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 entendeu mas no resto do mundo sempre foi assim né a cotação sempre foi internacional por quê porque o resto do mundo não é como o Brasil grande e isolado né o resto do mundo é é muito mais integrado principalmente quando a gente olha para o centro do mercado de câmbio de petróleo do mundo que é Londres e que está ali do outro lado tem Amsterdã tem Paris tem outros centros de outros centros populacionais financeiros que fazem o tudo né definem a valorização e a precificação e o poder de compra do britânico e é isso que é a qualidade de vida é isso que é o o padrão de vida que a gente chama né o poder de compra da nossa moeda é simplesmente isso e e o o o o grande dilema desse jogo é que a gente às vezes pode melhorar artificialmente o nosso padrão de vida com uma taxa de juros mais alta mas a gente perde com isso no longo prazo é por por perder competitividade da nossa economia porque com uma taxa de juros mais alta é os empresários não conseguem investir em produtividade e aí é a economia vai 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 crescendo menos e menos e aí a gente não consegue acompanhar é o o o resto da economia mundial passa a acontecer o que tá acontecendo hoje o Brasil é virando um um país cada vez mais do da terceira divisão da economia mundial por 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 é é estar perdendo esses fatores que davam competitividade é e e davam esse poder de compra da nossa moeda então é agora a gente vai ter essa chance de fazer uma escolha mas isso não não quer dizer que a gente vai vamos dizer num cenário hipotético do Lula ganhando que ele vai conseguir retroceder o real ao poder de compra que tinha é no período que ele governou na verdade ele teria que desfazer muita coisa pra isso ser possível né uma das mais difíceis seria a questão da Petrobras e e o preço das commodities hoje já não não é o mesmo a economia mundial não tá crescendo da mesma forma então ele talvez não conseguisse é replicar aquele momento aquele período talvez ele teria que voltar também na melhor das hipóteses ao que o ao que foi o dólar do período Temer mas com juros altos e com algum tipo aí de utilização da commodity da commodity do momento aí pra pra conseguir custear isso e e o problema é que isso não é sustentável né como eu tava dizendo se a gente valoriza a moeda com juros alto a gente vai asfixiando a máquina de inovação da economia e a gente vai fazendo o país ficar atrasado tecnologicamente e deslocado do mais deslocado do comércio mundial né então esse é o o problema isso de certa forma começou a ser um pouco corrigido com com no período bolsonar com a queda dos juros e a gente viu muitas empresas brasileiras um parque tecnológico novo aí startups brasileiras projetos que são inovadores surgindo e sendo investidos e ganhando reconhecimento internacional né então isso foi um progresso relativo o problema é que isso não vai empregar ainda não teve a capacidade de empregar uma geração de brasileiros então o desemprego hoje está ainda num patamar muito alto então não foi suficiente para a gente não a gente não conseguir deslocar recursos suficientes para a gente conseguir manter essa onda e agora que o juros subiu essa onda já foi já se foi as startups e todas as empresas já estão fazendo demissões em massas né e aí então com isso a gente fez apenas mais um voo de galinha né um voo um voo vamos dizer aqui mais desenvolvimentista e depois um voo liberal mas em ambos os casos um voo de galinha e o que que a gente precisa né conseguir fazer um voo da águia que seja mais sustentável que vá longe e e para isso precisa de um projeto um plano estratégico que aproveite as melhores qualidades do Brasil e é isso que o nenhum governante da nossa época conseguiu fazer ainda talvez o que melhor conseguiu fazer isso na nossa história tenha sido tenha sido tenha sido não tenha existido ainda talvez né talvez a gente ainda não tem encontrado ainda o nosso o nosso talento industrial como como seria adequado e e eu acho que que esse talento talvez seja o que o PND do Ciro esteja apontando a indústria médica a indústria química como uma indústria de apoio ao ao nosso sistema único de saúde e e também como como algo que se apoia na nossa biodiversidade no nosso agronegócio né então eu acho que isso sim poderia fazer o real ganhar força mas se isso não se concretizar em todos os cenários eu vejo um real um real ainda nesse patamar de cinco reais ou perdendo força ou só se valorizando com uma valorização dos juros e e e um estímulo por meio de distribuição de renda e taxação coisas assim que que não terão o efeito sustentável de industrializar o país e realmente efetivamente fazer a nossa economia nossa moeda ganhar vitalidade real e e aí aonde se proteger né o dólar nesse período não está sendo também a melhor opção e nenhuma outra moeda tirando o franco suíço que já está muito valorizado aqui segundo o o índice Big Mac então me parece que a que a a única força econômica o único ecossistema econômico capaz de absorver um movimento de capitais que procure se proteger né num período futuro me parece ser realmente o bitcoin que dá num valor que daria conta de absorver esse valor então fica aí mais uma vez essa essa leitura né e que no período de 2018 de fato deu certo né quem comprou bitcoin em 2018 pegou um período um período de valorização média muito bom de lá pra cá tanto por causa do dólar como por causa do real em relação ao dólar então essa essa tendência aí ela pode se repetir talvez um pouco mais fraco mas essa aposta tem muitas condições de se repetir então é isso até o próximo vídeo obrigado por assistir deixe seu comentário seu like e se quiser aprender a fazer essa leitura das regras dos rpgs corporativos do mundo dos negócios dos investimentos meu link da formação vai ficar aí abaixo e se você quiser acessar o quadro também que está aqui também você pode nesse link que fica aí abaixo um abraço pra você até o próximo vídeo tchau tchau tchau